Olá, corretor! Nas últimas semanas, conversamos sobre os produtos da nova linha selecionada Amil. Explicamos o Amil Fácil e o Amil. E hoje, contaremos tudo o que você precisa saber sobre a líder do segmento premium, Amil One. Então, fique ligado, porque está começando mais uma live da Serra Corretora. Todo mundo tem um cliente que adora uma exclusividade, não abre mão de praticidade e atendimento de qualidade, não é mesmo? Bom, para esses clientes, chegou o Amil One, com muitas facilidades e vantagens. O plano conta com dois produtos, o S2500 e o S6500. Ambos contam com abrangência nacional, opção de quarto privativo e opções de coparticipação, que deixam a mensalidade até 25% mais barato. Todos esses produtos contam com diferenciais fantásticos. Mas, vale a pena ressaltar que os produtos da Amil da nova linha selecionada funcionam com a rede cascata. Ou seja, todos os produtos da Amil One vão receber os benefícios que falamos sobre o Amil Fácil e o Amil. Então, se você perdeu algum desses vídeos, não se preocupe. Corra na nossa página que você vai encontrar todos eles. O S2500 conta com dois níveis de reembolso, que podem ser feitos por meio do Currier ou então pelo aplicativo. Outro benefício é o atendimento virtual a Amil One. Nele, o beneficiário terá na palma de sua mão todo atendimento de uma equipe médica do Einstein, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Com ele, o beneficiário poderá ter atendimento em qualquer lugar, por meio do seu smartphone ou tablet. O S2500 conta com cobertura de vacinas, incluindo vacinas de viajantes e também assistência a seguro viagem, sendo que uma porcentagem pode ser destinada para cobertura de acidentes em práticas esportivas. Cliente Amil One tem resgate domiciliar para cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e também conta com o Amil Resgate Nacional para transferências inter-hospitalares. Também conta com cirurgia refrativa sem limite de grau, coleta domiciliar, currier e também embaixadas Amil One no Sírio, no Einstein e no Samaritano Botafogo. Sobre a cobertura, o cliente Amil One conta com os melhores hospitais do país e retaguarda completa no Sírio-Libanês e no Albert Einstein em São Paulo e no Samaritano da Barra e do Botafogo no Rio de Janeiro, incluindo o atendimento completo proveniente do pronto-socorro. Sobre os laboratórios, no Amil One entra o Alta e o Fleury. Além disso, os clientes terão acesso a uma rede Black, ou seja, uma lista de médicos exclusivos com os nomes mais renomados do país. O segundo produto é o S6500 Black, que conta com os benefícios do S2500 e, além disso, conta com três opções de reembolso e também os serviços de check-up e concierge. Quer saber como funciona? O concierge exclusivo é uma equipe preparada para atender todas as necessidades do beneficiário na área da saúde. Para a realização dos check-ups, o cliente Amil One entra em contato com o concierge ou então na central de atendimento Amil e recebe todas as orientações em relação ao preparo dos exames. Assim, no dia seguinte, o cliente chega, faz todos os exames e sai ao final do dia com os resultados em mãos. Isso tudo sem mencionar os melhores hospitais, serviços virtuais e também o acesso à rede Black, com os médicos exclusivos. Ou seja, com a Amil One, o beneficiário tem acesso ao melhor serviço na área da saúde. Por isso que ele é o produto top de linha da Amil. E com a Serra Corretora, você tem acesso a todas as informações em primeira mão, de um jeito fácil e simples para que você consiga alcançar as suas metas. Nós queremos crescer junto com você. Obrigada por fazer parte da nossa família Serra e por estarem conosco em mais uma live. E fiquem ligados, porque na semana que vem voltaremos com conteúdos exclusivos. Então não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Até semana que vem!